E aí galera da Nós na Fita TV, nós estamos aqui com o Nicolas Sessler, que vai competir na categoria Junior, que está muito bem, tem vindo de resultados importantes. Qual a expectativa do retorno da Copa Interestadual de Mountain Bike Cross Country? Bom, primeiramente é muito bom ter o Interestadual de volta, é uma prova já bem, eu comecei correndo Interestadual, então tem bastante um bom histórico já, eu gosto dessa prova. Vamos ver, o circuito andei ontem, eu achei assim, poderia ser um pouquinho melhor, mas não me favorece muito por ser muita força, eu prefiro um circuito mais técnico, por exemplo, como estava lá domingo passado no Paraná. Mas vamos ver, largar, procurar fazer uma corrida cabeça aí, para ver o que dá no final. Muito bem, boa sorte garoto. Valeu, professor. É Nós na Fita TV. Aí galera do blog Oficial da Scott, nós estamos aqui com o Jefferson Rodrigues, da categoria Junior, é isso? É isso. É, que vai estar em uma pegada com mais dezenas de ciclistas bons aí, como é que você vê o retorno da Copa Interestadual de Cross Country CC? É, é um incentivo aí para a categoria do CC, né, voltando aí, bastante prova, além da área recheada aí, Copa Internacional, Taça Brasil, Interestadual, é bom que vai elevar o nível, né, todo mundo aí, circuito show, Taça Brasil domingo passado, o circuito foi excelente, né. E a expectativa para hoje? Ah, a expectativa hoje é fazer uma boa prova, sem furar pneu, né. É, você anda meio zicado, né. Vamos, sem Deus vai dar tudo certo. Beleza, esse é o Jefferson Rodrigues, grande camarada, vamos nessa. Beleza, esse é o Jefferson Rodrigues, grande camarada, vamos nessa.